Não faz isso, deixa que some. Te dá um ok, olha o que você tinha do grau. Tá ao vivo? Tá ao vivo, ela... É, tá aí. Nós estamos ao vivo na cabana modas de panorama. Tá ao vivo, né, câmera? Ela não... Você ainda pediu pra me contratar ela, né? É, então. Aí vocês começam a gravar. Ô, Ana! Você não tá gravando, você não tá gravando. Olha aí, é confiante. É, estamos ao vivo, ó. Tudo bem, deixa eu ver. Olha lá, a gente conversando ao vivo lá. Tá, legal. Ô, Ana, domingo vai ter cavalgada lá no Campinal, distrito de Presidente Epitácio. Isso. A cabana modas, aproveitando essa deixa, lançou uma campanha Caltry, né? Nós lançamos uma campanha Caltry, né? Os clientes estão vindo procurar calça devido a essa cavalgada, né? Então nós decidimos fazer uma promoção hoje e amanhã. Toda a linha Caltry da loja com 30% de desconto à vista ou você também pode passar no cartão. E também se o cliente quiser parcelar no cartão, a gente também tá dando um desconto. Aqui, quais são as marcas e modelos de calça que a cabana modas tem? Chapolin, nós trabalhamos com a King Farm, certo? Que ela tem tanto a linha Carpinteiro, que é esse bolsinho aqui do lado, como a linha tradicional. Ela varia, no caso, as cores. A gente também trabalha com a Hangler, certo? A Vaqueiros. Isso, a gente também tem outras cores. Eu vou pedir pra câmera se aproximar bem próximo das carras pra poder mostrar. Olha, tem essa clarinha da King Farm, que o pessoal também gosta muito. Então, são calças que vestem super bem. A moçada gosta muito mesmo. E vocês que vão na cavalgada, vem aproveitar. 30% de desconto em toda a coleção Caltry. Desde botas, né? Não temos só esse modelo. Temos outras opções em botas, tá? Ok. Então, aqui já falamos das calças e da bota. Sim, da bota. Aí, Chapolin, nós também temos as camisas. Essas camisas Caltry, que estão no... Assim, essas camisas de xadrez, aliás, não é só Caltry. A moçada, todo o pessoal gosta muito de usar. E nós temos elas em vários tipos de xadrez. A gente tem da linha All Hunter. Temos da King Farm e também temos da Vaqueiros. E mostrando, Chapolin, ó, os clientes, né, também temos tamanhos plus size, certo? Até o tamanho 10, pra você ter uma noção. Temos tamanhos assim, pra clientes... Ou seja, tem todo tipo de roupa Caltry aqui. Isso. E pra todos os tipos de clientes, né? Vamos então para outra banca. Outra banca aqui, ó. Isso. Vamos lá. Falcão, né? É uma banca, né? Falcão, né, Chapolin? Ó, nós também trabalhamos. Aqui eu tô vendo bonés e polo também. É, nós trabalhamos, ó, as polos da Vaqueiros, tá? Nós trabalhamos com a Polo Play, que nós somos exclusivos na cidade. É uma marca original, certo? King Farm, All Hunter. Temos as golas carecas também da Polo Play. E os bonés da King Farm, que é um sucesso de venda. A moçada gosta muito, eles são muito bonitos. E toda a linha Caltry tá com 30% de desconto à vista. Ou se o cliente quiser parcelar, ele vem à loja e nós fazemos qualquer negócio. Legal, Ana. Então quer dizer que a Cabana Modas tá em clima de cavalgada de Campinal. Isso. Essa promoção, gente, é pra hoje e amanhã, tá? Amanhã o comércio é aberto até as 3. Claro que se precisar estender um pouquinho mais, nós também ficamos. Estamos esperando vocês. Aqui é só pra comprar à vista essa promoção? Não, cara. Pode fazer no cartão também. Esses 30% nós fazemos à vista, no débito ou no crédito. Agora, se o cliente quiser parcelar em 3 vezes, nós damos 15%. Se ele quiser parcelar em 5 vezes, aí a gente negocia o desconto. Você tá empolgada hoje, hein, Ana? É, Chapolin, nós temos que, né? Olha aqui a variedade. E chegou calça, tem toda a numeração, certo? Então estamos aguardando os clientes. E mais, Chapolin, ainda tem outra novidade. Tem mais uma outra banca aqui? É, não é banca não, Chapolin. Eu falo banca porque banca é mais chique. Se fala balcão, é muito antigo. Claro, porque aqui não é um balcão de vidro, Chapolin, olha. Essas polos, elas, é uma coleção da Polo Play, que eles mandaram pra nós com precinhos especiais. R$ 59,90. Então, o cliente que gosta da marca, a qualidade, quiser aproveitar, certo? Aqui é limitado, a coleção, é uma coleção limitada. Repete de novo, então, pode chegar mais próximo. Isso, ó, as camisetas por apenas R$ 59,90. É polo, né? Polo, as polos. E essa coleção é limitada. Então, assim, são poucas variedades, mas também o preço agrada, né? Deixa eu ver. Encerrou? Ô, Anny, então faz aquele convite para o pessoal comparecer hoje e amanhã aqui na Cabana Modas para aproveitar a promoção, né? Tá. Então, eu convido os clientes, os clientes que já são da Cabana Modas, os clientes que ainda não são, para que vocês venham até a loja, aproveitar a promoção Caltri, né? E aproveitar também a Cavalgada, o momento que o pessoal gosta, né, Chapolin? Muita gente que nem estava sabendo, né? Nem eu estava sabendo. Nem você, né? A gente está sabendo porque os clientes começaram a vir na loja, né? E é um evento que o pessoal curte, a nossa região gosta muito de Caltri. E vocês venham até a loja para conferir as nossas novidades e as nossas promoções. Então, tá aí. O Panorama Notícia é ao vivo. Fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.